A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 4 Versículos 24 a 30 Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo no tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto a nenhuma delas foi enviado Elias Senão uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia No tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel Contudo nenhum deles foi curado mas sim na Amã o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor tinha visitado a sinagoga de Nazaré Afirmou que a palavra de Deus se cumpria com a sua presença Referiu-se ao fato de que o profeta não é bem recebido em sua própria terra As reações foram muito duras Eu começo com você essa semana Pensando na força da própria palavra de Deus Muitas vezes Queremos que essa palavra Nos acalme Nos console Quem sabe pensando que Deus deve estar sempre Passando a mão sobre a nossa cabeça Não são poucas as palavras do Senhor Que servem para nos despertar E também balançar o nosso coração Afim de que sejamos mais fiéis Afim de que as nossas estruturas Quem sabe o fechamento do nosso coração Tudo isso seja devidamente abalado No sentido positivo Daí o convite é que nós aproveitemos esses dias Porque a palavra do Senhor se dirige a todos nós Não pensemos Estar excluídos da força dessa palavra Do convite a uma mudança de vida A uma transformação radical do coração Essas mudanças Se destinam a nós São feitas para nós Por isso Não sejamos como a população Daquela cidadezinha de Nazaré Onde Jesus vivia Ou tinha voltado Mas abramos de verdade Escancaremos as portas do nosso coração Para que a palavra de Deus Entre neste coração Produza seus frutos E suscite a nossa conversão É a palavra de vida eterna